Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brecha todos inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito mal a gente vem atravessando aqui uma má fase aqui no campeonato estamos brincando aqui para não cair aqui estamos só um pontinho ali de diferença do boi esporte bora tentar reverter isso aqui e teve um inscrito aí foi luis santos foi luis santos aí sugiro a gente jogar aqui no 4 4 coisas 2 ela mais bora aqui primeiramente aqui ver o josh que a gente vai fazer para pegar a equipe do da chapecoense vão pegar aqui a equipe do galícia vão pegar aqui a equipe da ponte preta aqui a equipe do atlético goianiense e se der a gente está aqui também contra o santo nosso santos na série b galera tá em crise beleza bora ver aqui ó é luiz santos ela sugiro a gente jogar no 4 4 2 ofensiva marcação pesada e pelo meio bora ver aqui ó botar aqui no 4 4 2 é marcar ataque total marcação pesada e pelo meio bora ver se vai dar certo e contra chapecoense e o time que eu vou jogar show da unidade aqui no nosso time é esse é o time vai jogando bem e se teve também aqui o escrito que foi nosso zagueiro aqui ó ele tá evoluindo bem ali ou só tô deixando no banco ali ó porque a gente tem um zagueiro aqui muito melhor mas ele é muito bem eu já coloquei alguns jogos para jogar esse galera aqui ó contra o galícia vai aparecer aqui o time reserva do reserva aqui ó que a gente vai jogar vão botar o último é que não está jogando aí então bora botar ali para jogar bora pegar a chapecoense a gente vai jogar o primeiro jogo aí vai ser dentro de casa o jogo vão que vão bora ver se vai dar certo essa formação e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali nossa já começamos mal em com contra ali do nosso volante que a gente pegou emprestado e a gente consegue um empate de fernando dela zero empate do jogo a gente tá tão assim não pega estamos indo bem mas a gente pegou contra ali o rim foi isso aí só tem simica pinto chover eu vou deixar o time assim por enquanto vai ser bom que vamos aí para esse segundo tempo um a um ali contra a equipe da chapecoense com um gol contra a gente levou a nossa gente leva um gol de falta ali agora e bora fazer a mudança bora botar aqui na lateral vamos pegar esse erisson bora botar chover na lateral e gente tá muito gostado do nosso nosso lateral mas a gente não tem muito o que fazer ó bora botar três atacantes lá não sei contra o não não vou deixar assim mesmo time bora tentar pronto bora tentar botar esse bruno rafael aqui improvisado aqui na lateral bora botar aqui bruno b bora ver se ele sai bem ali ó a gente faz um empate ali com fernando de laçada a gente virou o jogo ali no finalzinho nossa galera consegue uma boa vitória ali no finalzinho aí três a dois é de virada em cima do da chapecoense uma boa vitória bora ver aqui a gente vai pegar agora aqui a equipe do galicia aí voltar o time aí reserva para jogar para ver quando a gente se encontra né a gente está aqui nossa série anão né que a série b estamos aqui ó subimos ali estamos ali em décimo terceiro colocado ali com 16 pontos o bom esporte perdeu então é um bom resultado também para ver que a gente vai pegar agora o galicia bora botar aqui o reserva aqui né nosso reserva do reserva aqui formação dos inscritos mas que esse tema aqui ó chover é esse é o time reserva do reserva achou a gente bota um atacante aqui bota yuri aqui e esse leandro olivera também não sei se ele está evoluindo muito tô gostando de ver ali a evolução dele não tem muito lugar para ele não em choveu ele vai ter que jogar ele joga e joga muito eu vou botar ele no lugar daquele neguinho borel aqui ó eu dei uma chance aí no último no último jogo que a gente jogou reserva de chance aqui é lucas rodrigues então vou deixar de que embora eu também jogo no último jogo mas vou deixar um bocadinho próximo jogo jogo eu boto ele chover eduardo vou tirar esse daqui para botar aqui não chover tem algum falante aqui no time davi erisson não 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 acho não tem não tem aqui no banco de reserva não tem nenhum volante não nem velocidade que a díblia díblia não eu quero de marcação é não temos não temos volante então eu vou deixar ele aí mesmo esse daí chover no ataque ele se vai ser o ataque marco antonio na lateral eric rocha é esse é o time bom que vamos encontrar a equipe do galícia felipe joão pedro mochi ele jogou no último jogo então vou dar uma chance aqui é um desses dois que eu vou dar uma chance aqui arthur bredon aqui ó ali é arthur bredon ele é titular nosso time né então vou dar uma chance aqui a felipe show pronto aqui no próximo jogo jogo aí se eu me lembrar eu coloco aqui é esse eric zinho pronto esse vai ser o time vão que vão encontrar a equipe do deixa eu vou deixar que esse feio de santa e tá pedindo muito a ir para ser titular mas os outros time aqui não está dando chance ele agora fez ele evolui quem sabe pode para reserva ali então que vamos no primeiro tempo aí contra a equipe do galícia eu vou deixar que pela lateral e já é para lá atrás e esse galera rola bola e começa aqui o amistoso aqui contra a equipe do galícia aqui zero zero nossa uma série para eles pina abro placar jogador equilibrado em agente a caposta de bola mas ele chutou 7 contra 8 mas eles abriu para cá ali ó para dar uma olhada aqui nosso time eu acho que essa forma a gente tá dando muito certo em acho no próximo vídeo vou no próximo jogo a gente foi no amistoso vou mudar essa formação chover aqui ó esse rafinha que já deu uma chance então bora tá aqui ó loucais rodrigues mudar aquele lado aqui com leandro chover mais que eu vou tirar aqui ó vou dar uma chance joão paula é o que lateral que chover lateral direita era que tá ali de titular chover é não vou mudar ninguém acho esse é o time em que a gente tem que colocar a galera vitor é bom que vamos para o segundo tempo aí contra a equipe deles é 1 a 0 ali pra eles bora fazer um destino consegue um empate com quem com ali nosso volante é nosso volante emprestado ali ó vou botar aqui esse esse joão pedro aqui e bora botar botar esse joão paulo não sei não sei no meu campo tem uma verão ali nossa ganhou mais um verão aqui ó lucas eu pensei que era lembro de lado me confundi agora então vou dar uma chance aqui esse joão vitor aqui no lugar de leandro aqui ó pronto esse aí bom que vamos para o instante do jogo nossa não consegue ali virar o jogo e se conta segue empata e nossa gente perdeu quando o finalzinho ali a equipe do galicia ganha aí para nosso time reserva de reserva cadê aqui bora ver aqui a nota dos jogadores joão pedro então ali 4.0 cadê que foi o melhor em campo da gente nossa foi muito mal nosso time galá muito muito mal mesmo aqui leandro aqui nossa quase igual aqui com o joão pedro cadê lucas rodrigues 5.3 é foi bem o melhor que teve foi felipe santos jogou bem felipe santos boa jogou bem gostei de ver ali aliás melhor em campo foi juninho pernambuco ali ok 6.9 ali contra a equipe do galicia bora vem aqui bora quem a gente pega agora bora pegar aqui deixa eu pular aqui nossa eu odeio quando acontece isso não tem muita coisa para pular lá bora pegar a equipe da ponte preta vai ser fora de casa fora de casa para botar nosso time titular tem titular e eu acho que fora de casa galera contra eles vou botar aquela nossa formação aquela formação que tá se saindo muito bem não não é essa aqui não essa aqui ó deixa eu tirar aqui eu tenho lugar errado bora botar aqui ó deixa eu ver aqui essa aqui ó esse aqui ó 442 aí defensivo deixa aqui equilibrado muito pesado não precisa deixar pesado pelo pelas laterais chefe deixa aí pela lateral pelo meu até já para laterais é sempre bom que vai pro primeiro tempo e contra a equipe da ponte preta e o primeiro jogo vai ser fora de casa contra eles e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe da ponte preta bora da nossa então ele muito melhor que a gente galera deixa eu ver estou jogando pelo meio eu acho que não vai dar muito certo essa formação que a gente colocou não então agora vamos dar logo aqui a formação do jeito que eu tô vendo ali a gente vai levar uma goleada aqui no jogo para adiantar aqui esse nosso de 2 atacante aqui deixa eu ver botar esse esse lillian barras pra cá temos ali o meu campo bora botar aqui esse luxo pra cá e bora botar esse esse volante pra cá galera então é isso aí eu vou deixar aí no 4-4-2 eles estão jogando ali equilibrado leve se a gente botar um ataque total a gente consiga fazer o gol não é aí galera não sei bora tentar ir no ataque total contra eles é isso aí vamos que vamos aí para esse comecinho aí se ali é reta final do jogo a gente tem um pênalti ali pra eles tomara que ele perca chuta forte e vibra é gole da equipe da ponte preta 1 a 0 ali pra eles jogou nossa 2 a 0 ali para a equipe da ponte preta a gente não melhorou em nada hein galera só demos dois chutinhos só ali no jogo eu vou deixar o time assim por enquanto vamos ter com a nossa 3 a 0 cleiton faz 3 a 0 ali para a equipe deles bora fazer mudança bora tirar aqui ó tirei pra cá bota esse pra cá bota aqui ó mateus ou esse vitor não bota esse mateus aqui eu ver ali quase 30 eu botei aqui e na lateral já para jogar esse bom que vão e pressi segundo tempo 3 a 0 ali para a equipe da ponte preta a gente está jogando muito mal aqui contra a ponte preta bora ver se saiu o gol não vai sair então bora botar aqui ó bota aqui junho pernambuco e bora botar na lateral de botarem só que improvisado deixar combatedor aqui com mateus bom que vamos para o jogo 3 a 0 ali para a equipe da ponte preta gente perto aqui jogando fora de casa contra a ponte preta bora ver aqui quem a gente pega agora bora pegar aqui a equipe do nosso que rápido é isso aqui ó equipe do atletico goianiense então vamos que vamos a gente vai jogar o jogo dentro de casa com a nossa cidade não jogou bem com essa formação nem 442 mas também a gente mudou ali ali na no jogo ali não deu muito certo então vou deixar aqui no 442 vou deixar a formação que o escrito sugeriu ataque total pesado pelo meio vai ser bom que vamos encontrar a equipe do atletico goianiense e a gente vai jogar de dentro de casa com a nossa torcida bora ver se dá certo ok cruzando os dedos novamente é isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do atletico goianiense aqui dentro de casa com a nossa torcida 0 a 0 por enquanto para ver aqui nossa nossa a gente tá levando um piso olha olha a estatística aqui dos jogos dos time adversário contra a gente a gente não tem nenhuma chance em contra eles em chovejo jogando equilibrado aqui pesado pelo meio para botar aqui pela lateral para ver se muda em alguma coisa 0 a 0 ali contra eles para ver esse pai agora não deu em nada e não deu em nada ali choveu para fazer uma mudança aqui na lateral bota que era isso esse botar aqui de lado aqui para se joga bem ali pela pela direita chovendo ataque meu campo nosso time não cansa mas também não joga a bola que adianta não joga a bola choveu bota esse aqui aqui esse no lugar que de fernandela zero e se joão vitor se fosse direito agradecer muito bem se joão vitor tem aí da esquerda ou isso tem fácil finalização não sei eu pensar bobo até aqui no lugar de que ele limpar os não vem jogando bem jogos que ele vem jogando 0 0 ali contra a equipe dele ele faz um zinho ali com eduardo e também levou a maré é mais uma derrota no campeonato nossa a gente está muito mal aqui a gente desse jeito galera a gente vai ser abaixado é estamos ali na zona de abaixamento ali com 16 pontos empatado ali com a equipe do boi esporte então é boa tentar brigar aqui para não cair aqui para tentar em busca dessas vitórias nossa falta muito jogo em falta muito jogo estava na rodada 15 então bora tentar reverter isso aí nesse instante do campeonato que ela então a gente não tem condições de subir para a série a então bora permanecer aqui na série b e tentar evoluir o máximo possível que nossos jogadores para a gente subir para a série a e tentar para o ano que vem então agora vou finalizar o vídeo por aqui ó não dá o tempo ali de fazer o jogo aqui contra o santo galera logo mais aqui logo mais aí a noite vai ter jogo de só que é minis aí com o nosso monaco então espera aí que vai sair lá às 18 horas vai sair vídeo aí então deixei e amanhã vai sair vídeo de nil está só que então esse é claro vou ficando por aqui deixe o like de vocês e para ajudar na divulgação do vídeo já deixou então valeu muito obrigado pela atenção de vocês e obrigado também por ter assistido o vídeo até então agora até o próximo vídeo fui